e você está vendo aqui a casa já construída porque deu erro ai desculpa que deu erro a gravação a primeira gravação e ele colocou os negócios tudo fora de casa para você que não está entendendo nada aí que tipo não tem como você entender nada não sei que você viu no canal do Brian primeiro depois a gente está fazendo aqui uma uma nova série sobrevivendo aqui no multiplayer e a gente está gravando junto só que ele não está falando porque porque eu só tenho um microfone e esse microfone ou ou eu uso para gravar a voz dele né conversando e não grava a mim tipo eu não sei como é que eu sou burro é tipo é eu só tenho um microfone daí para conversar com ele eu preciso desse microfone mas já estou usando esse microfone para gravar minha voz no vídeo entendeu então a gente como já dá para conversar com o chat eu e eu e ele estamos gravando assim sem falar nada sem falar com o outro estamos falando aqui e ele está minerando e eu construí a casa e eu peguei mais madeira no clube porque agora vou construir aqui outro baú outro baú ficou meio bugado era para ficar junto o baú feio não fica junto fica junto o baú caramba aí ficou junto é também o lagado que tipo estou jogando online online é meio lagado mesmo vou gravar eu vou guardar essas coisas aqui esse aqui esse aqui o branco me deu aí beleza olha me deu uma pedra valeu valeu você não acredita se eu te disser o que aconteceu eu perdi a gravação caneta caneta triste é como é que faz caneta triste aqui mas já já estou gravando de novo e expliquei o que aconteceu no ou é só expliquei o que aconteceu pronto é mas já estamos aqui a gente já fez a casa ele já me deu carvão está me dando um monte de coisa agora ah é mesmo eu vou ok o que é que são fábios eu vou fazer outro outro farnalho aí tá eu ia colocar a cama aqui a gente precisa arrumar uma cama precisamos de uma cama não de duas duas camas meu deus escrevi tudo errado precisamos precisa está me dando frango vamos colocar o frango vamos colocar o frango aqui ele me deu tocha mano ele está me dando um monte de coisa pronto agora eu vou minerar também não espera aí o que eu faço com essa só eu vou colocar aqui e quanta coxa pronto tem um monte de tocha aqui dentro também tem tocha aqui fora que eu colocou eu já volto voltei eu não sei o que aconteceu mano acho que bugou uma coisa na gravação acho que tá de boa o que ele tá fazendo agora o que ele tá fazendo eu tô com uma picareta de madeira enquanto eu tô com a de pedra observatório serve pra quê? observatório? o que? observatório? o que é isso? eu sabia que isso existia no minecrash atualização? eita não sei deixa eu ver olha o túnel que o cara fez ele tava minerando que legal eu vou minerar pra ele agora eu vou minerar também hahaha olha ferro achei ferro hahaha ele que devia ter achado ferro mas eu que achei porque eu sou malandro aí pior que eu não tenho o carvão não vou poder fazer tocha esse que é o pior daí provavelmente vai ficar muito escuro no vídeo deixa eu ver aqui televisões sensibilidade tamanho do botão cadê? brilho brilho tá na master é meu Deus tá muito escuro aqui vai ficar muito escuro no vídeo vou ter que subir pulando pulando esse é muito chato boa noite boa noite boa noite boa noite o que é que ele tá fazendo aqui? O que é isso? É uma plantação, hein? É. Descubriu que não dá pra plantar sem inchada. Ele deve estar fazendo uma inchada agora. Eu vou ver ele saindo com uma inchada. Vai. Aí, inchada. Tá parecendo o Thiago também? Aí. Chuva muda de alguma coisa nisso? Colocou? Pera. Já volto. Aí, voltei. Ó, Nina. Tô gravando com o Bré. Oi, Bré. Dá um soco nele. Ô, ele fugiu. Não pode, não. Eu achei ferro. Dei o ferro pra ele. Como isso? Dá pra fazer balde. Não. Inútil. Não, não é? Só tem dois. Dois. Oi, é? Ó. Precisa de... Três. O que ele tá fazendo? O que é isso aqui? Eu achei. Às vezes ele tá em um lugar, assim, tipo, separa um do outro. Ele tá aqui embaixo. O cara é burro, meu. O que ele tá fazendo lá? O que é isso? Ele tá minerando. Passocha. Não. Tenho. Carvão. Oi. O que é isso? Eu fui minerar aqui. Quando ele tava minerando. E agora ficou mais escuro aqui, ó. Só que aqui o vídeo... Não dá pra chegar nada no vídeo. Não. Mas provavelmente eu já vou acabar o vídeo. Tipo, eu não consigo gravar com mais de 15 minutos. É, pior. É verdade. Eu não sei de onde eu já falei, mas... Tipo, eu vou tentar... Eu vou tentar... É, talvez eu traga... Por que vocês nasceram no deserto? Por que vocês nasceram no deserto? Porque o respawn é aleatório. Mas, tipo... Eu não sei se eu já falei que a gente tá... Gravando pelo MCP Master Multiplayer. E que talvez eu... Eu... Eu faço um vídeo ensinando como é que usa. Eu não sei se eu falei isso. Que, tipo... É a terceira vez que eu tô tendo que falar isso. Que já deu erro uma vez. Que a gente ficou 6 minutos morrendo. Ficou muito chato o vídeo. A gente tem que fazer de novo. Mas, certo que a gente não tinha feito nada ainda. O pior de agora que eu perdi o vídeo é que a gente já tinha feito uma casa. E o Brian já tava minerando, assim. A gente já tinha negócio de pedra. Mas, também... Acho que esses negócios são muito básicos. E todo mundo já viu isso. Tá cansado de ver isso. Então, não sei se foi... Pera aí, com dois ferros dá pra fazer uma espada. Hã? Com dois ferros dá pra fazer uma espada. Que dá. Eu vou guardar esse negócio aqui. Não tem carvão aqui. Não, aqui não é carvão. É carvão, sim. Não é. Então, o que é que, então? Eu sei lá. Só sei que não era carvão. Ué? É tipo um carvão e carvão diferente. Tá, mas e agora? Agora, sei lá. Termino o vídeo. E agora? O que nós faz? Deve estar tudo errado. E agora? O que nós faz? Isso aqui é sério, né? Ô, Cris. Tá beijando você? Não. Eu vou operar. Pera? Uhum. Ô, eu vou fazer uma espada. De ferro? Sim. Mas tem que estar... Mas tem que o DGT primeiro. Mas acho que... Mas acho que esse negócio vai continuar no vídeo do Brian, velho. Que eu não consegui gravar mais de 15 minutos. Fala pra ele. Você vai terminar o vídeo. Tá. Não, não vou nem falar pra ele, porque senão ele vai querer terminar também. Eu queria fazer mais tempo, só que não dá pra fazer mais de 15 minutos. Tá com 13 minutos. Eu falo que eu vou terminar o vídeo no vídeo dele pra terminar também. Juntos. Ficou meio confuso isso. Tá. Você vai fazer a parte 2 no canal dele? Eu não sei. Acho que a parte 1 vai pro canal dele. A parte 2 vai pro meu. E aí, meu Deus. Mas eu vou... Mas eu vou... Escolhi. Escolhi a gravação. Eu vou... Vou terminar aqui o... O vídeo. Ok. Que eu não posso gravar mais de 15 minutos. Já tá chegando nos 15 minutos. Ele já achou o carvão. Aqui. Os outros carvões que a gente tinha feito tocha lá eram carvão vegetal. Que a gente faz com madeira. Que a Nena não sabe se é carvão ou não. Né, Nena? É. Nena é burro. Falou. Mas eu vou terminar o vídeo e vejo... Então, falou. E vejo o canal do Brian aí na descrição. Vai ter... É... A visão dele lá também. Acho que mais tempo que o meu. Vai. Falou. Tchau, Nina. Fala tchau. Tchau. O Brian vai falar tchau. Então, tchau. Tchau.